Música Nossa senhora Eu queria esses aplausos para os meus papinhos Os meus adeptos, que são bonitos, né gente? Bom, antes de abrir o programa Deixa eu contar para vocês, gente Já quase morri do coração a hora que a Xuxi chegou Nós estamos vivendo em clima de Xuxa Desde o momento que ela falou que ia poder vir ao nosso programa Então nós só pensamos e respiramos Xuxa Hoje realmente vai ser a grande festa desse programa Em homenagem a Xuxa E antes de qualquer coisa Eu quero agradecer a você, Boni Você que permitiu a sua extraordinária estrela da Rede Globo Participar essa noite do nosso programa É um grande presente que nós recebemos com antecipação O Natal Estamos recebendo um presente de Natal Boni, muito obrigada por ter permitido que a Xuxa venha fazer A alegria dessa plateia que aqui está Mais o povo que está lá fora Mais o público que nos prestigia todas as semanas Através do sistema brasileiro de televisão Você permitiu que a nossa alegria fosse muito maior Daqui a pouquinho nós vamos começar a homenagem A esta rainha da criançada e dos adultos também Olha que linda gente A gente volta Eu quero manter esse clima de alegria e felicidade E a gente volta já já Com Xuxa, Fábio Júlio e a Patrícia Daqui a pouquinho pelo MDC Eu sou o Brasil e o Brasil e o Brasil e o Brasil Empório Brasil com Rolando Boldrin Domingo, 9 da manhã Esse programa especial para o SBT para todo o Brasil Com ela que é a dona dos nossos corações A maior estrela do Brasil no momento Com vocês, Xuxa O Brasil e a Patrícia Oh meu Deus do céu Olha Xuxa Eu fiz tanta coisa hoje por sua causa Mandei fazer Pode, pode gritar, pode falar Tudo Obrigada, muito obrigada Olha Xuxa Eu estava conversando aqui com as minhas pessoinhas Dizendo que eu vim desse jeito hoje Até correndo esse risco do ridículo Porque eu quero me sentir criança Eu quero sentir essa alegria Você já descobriu o meu voto? Mandei fazer um pênis, sabe aonde? Na Cida bebê Eu quero fazer ginástica comigo? Eu quero fazer ginástica Mas esse não serve para você, né? Esse é 37? É 37 é o meu 37 é o meu 37 é o meu Eu tenho um par preto A Cida fez um par preto E o branco fica para você Obrigada Tá bom? Obrigada Hoje eu dou o outro pé Não é? Não, se você não saiu Só dá um preto em pé E eu te dou o meu disco que sai hoje Ah, que maravilha Hoje eu vi você vestida de espanhola É Como você Nossa Você estava divina como sempre Dançando Você sabe de eu agradecer? Oi gente, obrigada Viu? Pelo carinho Aliás, eu fui altamente bem recebida aqui fora As pessoas que não puderam entrar Obrigada As pessoas que estão em casa Assistindo a gente Que gostariam de estar aqui Obrigada Eu sempre falo que vocês têm maior carinho por mim Até os mineiros, os baianos morrem de inveja Que eu fico falando de São Paulo Mas eu tenho que falar Eu tenho todos os motivos Obrigada a vocês, viu? Muito obrigada Você sabe, Xuxa E eu até preciso contar isso para a plateia Não só que está aqui dentro Mas lá fora também Que nós, em princípio Tínhamos a intenção de fazer o programa lá no Anhembi Para poder comportar todo mundo que tem vontade Porque foi uma loucura, realmente Mas eu pensei assim Se a gente levar a Xuxa no Anhembi A gente vai explorar você Como se você fosse fazer um show para nós Mas eu queria sentar aqui Claro Por isso que nós vamos fazer no nosso lugarzinho No nosso teatro E as pessoas vão compreender Não é? Ficha vem por quatro Você também Agora, Xuxa Depois quando ela for cantar e dançar Todo mundo canta e dança junto, tá? Ah, é O poder para mim está muito ligado com a saúde Se eu tenho saúde Eu posso tudo Eu posso me dar o luxo de ser infeliz Porque eu tenho todos os motivos para ser feliz Mas eu até posso Numa loucura minha Até desprezar as coisas boas que acontecem comigo Mas eu preciso ter saúde Para fazer tudo o que eu quero Tudo o que o cara lá de cima tem reservado para mim Tudo o que as crianças têm desejado fazer comigo Hoje eu cheguei no hotel e recebi uma carta Onde uma baixinha dizia assim Você não tem direito de deixar o show da Xuxa Você não pode deixar a gente Qualquer pessoa que venha te substituir não é você E que ela queria fazer muita coisa ainda comigo Eu também tenho essa vontade de fazer Mas eu só posso fazer com saúde Então o poder para mim está ligado à saúde E graças a Deus eu tenho muita saúde O máximo que eu possa ter é uma gripinha Uma tosse Que com certeza passa logo Maravilha Outra coisa Sem ser uma princesa Você já tem um castelo E sem ter se preparado para tal Você é no momento a cantora que mais vende disco E isso é real Você antes de lançar o disco Já vendeu dois milhões de cópias Antes de lançar Então Tudo que leva a marca Xuxa É aquele excesso Xuxa Tem algum segredo Qual é o segredo Se é que existe Olha Fica difícil eu responder sobre o Sobre Sei lá Falar alguma coisa sobre mim A única coisa que eu posso dizer É que no trabalho Eu gosto e quero ser profissional E disciplinada Se a Marlene marca comigo Uma hora Eu quero estar 15 para uma Se a Marlene quer que eu suba Até o segundo andar Eu quero subir até o terceiro Sabe Eu quero fazer sempre mais Porque eu quero sempre muito mais Para mim Então eu acho que Não existe um segredo Nas coisas que a gente faz A gente tem que fazer As coisas que a gente gosta E fazer com muita vontade E eu sempre acho Que eu posso fazer mais E cada vez que eu faço Eu quero fazer melhor E quando eu vejo Por exemplo O roxinho deles Porque o meu resultado É imediato Por exemplo O disco nem saiu Como a gente falou E eles já cantam a música Sem o disco sair Não é? Todo mundo está feliz? Está feliz Está vendo? Ele já responde Isso Eu acho que A receita está aí A gente faz E para quem a gente está afim Aí dá esse resultado Maravilha